Como Ezequiel profetizou sobre aquele vale de ossos cegos E aqueles ossos reviveram Eu quero profetizar na sua vida Tudo que estava morto viverá O ambiente preparado está A glória já encheu esse lugar O Espírito de Deus soprando está Aqui Eu sinto derramar de uma unção Enquanto levantamos nossas mãos Eu tenho uma palavra, não vou me calar Eu vou profetizar Profetizo uma palavra de cura sobre a sua dor Profetizo um rio de vida no lugar que secou Eu declaro que hoje o seu choro se acabou Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Eu sinto derramar de uma unção Enquanto levantamos nossas mãos Enquanto levantamos nossas mãos Eu tenho uma palavra, não vou me calar Eu vou profetizar Eu vou profetizar Profetizo uma palavra de cura sobre a sua dor Profetizo um rio de vida no lugar que secou Eu declaro Eu declaro que hoje o seu choro se acabou Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Profetizo uma palavra de cura sobre a sua dor Profetizo o rio de vida no lugar que chegou Eu declaro que hoje o seu choro se acabou Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor Profetizo, profetizo, profetizo A bênção do Senhor Você pode declarar comigo e profetizar a bênção do Senhor Aleluia Profetizo 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 A bênção do Senhor Profetizo Uma palavra de cura sobre a sua dor Profetizo o rio de vida no lugar que chegou Eu declaro Eu declaro que hoje o seu choro se acabou Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Profetizo Profetizo Uma palavra de cura sobre a sua dor Profetizo o rio de vida no lugar que chegou Eu declaro que hoje o seu choro se acabou Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Profetizo Profetizo Profetizo